Eu queria falar de mudança, mudei agora recentemente, semana passada eu mudei, e tá bem legal, tá bem maneiro, né? Pena que vai chegar o primeiro aluguel, que sempre chega, né? Essa conta sempre chega, e eu tô achando legal porque eu morava num apartamento de 45 metros quadrados, vocês pensam, nossa, que problema, né? Apartamento pequeno. Não, realmente, dá pra morar num apartamento de 45 metros, eu sei que tem gente que não tem nem isso, pra morar, mas eu tinha, por foda-se, mas... O que eu falei pra rir no começo? Vocês lembram de rir de tudo? É cuzão, eu sei, mas é só assim, me desculpem, gente, me desculpem. As caixas que sobrou eu doei pra galera, que não tem o que morar. Porque aí pelo menos já tem as caixas, pra vender, guardar o dinheiro e alugar o negocinho. Não era disso nem o que eu vim falar. Ó, eu queria falar que eu morava em 45 metros quadrados, e todos os móveis lá da minha casa, eles eram planejados, que era mais ou menos o que cabia em 45 metros. Aí eu e minha esposa decidimos deixar os móveis lá e comprar outro, enfim. Aí eu cometi um erro, moço, que você nunca deve... Eu falei a frase maldita. É a frase que você nunca deve usar antes de uma mudança. Se tivesse na Bíblia, essa frase seria proibida. Eu olhei pra Mariana e falei, é, ainda bem que a gente não tem muita coisa, né? Que erro. Dois dias depois, quando eu tava fechando a 24ª caixa, eu falei, o que tá acontecendo? Porque quando você fala que você não tem muita coisa, você subestimou o poder do seu guarda-roupa. E aí o teu armário, ele fica triste. Ele fala, servi tanto usando esse arrombado, e agora ele vem dizer que não tem muita coisa. E aí o teu guarda-roupa, ele começa a resgatar uns negócios que nem tava mais lá. Eu abri, no fundo, uma gaveta, tirei uma jaqueta, eu falei, mas eu já doei essa jaqueta. O que que aconteceu que ela foi pra Nárnia e voltou por dentro do meu guarda-roupa, assim? Porque eu claramente já tinha doado essa jaqueta. Eu tenho certeza, tenho certeza disso. Eu vivo num relacionamento abusivo com as minhas roupas. Porque eu dou embora, elas voltam. Eu não quero saber, assim. Não, mês passado, abriu a medida protetiva com uma regata que tava se enraçando de novo pra voltar pra Nárnia e a gaveta. Eu falei, não vai voltar não, fica aí. E a minha esposa, eu descobri que a minha esposa tem zero empatia pelos caras da mudança. Porque ela foi montar uma caixa de livro, e ela colocou tanto livro dentro da caixa, que eu falei, então, essa caixa ela precisa ir. Pra lá. Ela falou, ah, mas os moços da mudança vão tirar. Eu falei, mas até onde eu sei, a mudança que a gente contratou o Thor não tá em uso. Porque, né, não sei o que tá acontecendo aqui, que você tá, vou ter que levar o prédio, mas leve o prédio do que essa caixa aqui dentro. Aí ela falou, não, tudo bem, vou tirar e tal. E aí, enfim, mudamos, deu tudo certo na mudança, foi tudo bem, não tinha muita coisa. E aí eu queria falar um pouco do prédio que eu mudei. O prédio que eu mudei, eu mudei pro centro de São Paulo, e só tem velho no meu prédio. A média de idade do meu prédio é 467 anos. E a mesma idade de São Paulo, é os velhos que moravam lá quando São Paulo não era nem santo, era um querubinho ainda, era assim, coisa antiga. Coisa antiga. Muito bem. E eu tô adorando agora morar com os velhos. Tô adorando. A minha vizinha de porta chama Azaleia. Há quanto tempo não nasce uma Azaleia? Fala pra mim. Azaleia saiu de linha junto com o Pau Brasil. Não tem mais. Já saiu de linha. Dona Azaleia. Eu tô adorando, cara, adorando morar com os velhos. Principalmente porque eu vi que lá no meu prédio só tem velho real, assim. Então eu sei que a vacina vai chegar primeiro lá. O problema é que eu não sou grupo de risco. Eu tenho 34 anos e não tenho mais nada. Então assim, eu tô focado aí, daqui uns dois meses, conseguir uma diabetes. Pra entrar nesse grupo. Porque imagina, no meu prédio eu vou ser o último a tirar a máscara no elevador. Eu vou sofrer bullying dos velhos. Né? Porque os velhos vão entrar, vão olhar de máscara e vão falar, hum, parece que o jogo virou, não é mesmo? Então eu tô focado em conseguir essa diabetes aí. Já botei na minha roupa do mês 400 latas de leite condensado. Então eu tô focado em conseguir uma diabetes. É tudo que eu quero. E eu descobri que o síndico também, o síndico do meu prédio, ele é um cara que só vem trazendo notícia ruim, assim. Não pra mim, porque eu acabei de chegar lá, mas aí ele fica passando o status de saúde dos velhos. É, de um velho pro outro. Aí a gente tava conversando com uma outra vizinha, que eu não vou saber o nome dela, Petúnia, sei lá. Aí eu falei, é Azaleia? Vai Petúnia mesmo. Ele falando assim, viu, dona Petúnia? E a dona Amália, do 73, que quebrou a bacia? Ela falou, sério? E aí, o que ela fez? Aí eu falava pro outro, que a bacia é de plástico. Não, não foi isso, isso é só uma idiotice. Não, não aplauda isso não, não aplauda isso não, eu não quero, não. Aí ele falou isso, ele falou, ah, quebrou a bacia, agora tem uma equipe lá cuidando dela, não sei o que, e seu Antúlio esses dias, seu Antúlio tava aqui andando com o cachorro, torceu o pé, não sei o que. E ele só fica dando, ele não falou nada sobre o prédio. Ele só falou, ele é síndico dos velhos, ele ficou só falando dos velhos. E aí eu descobri que ele acumula em duas funções no meu prédio, ele é síndico e só neabrão. Porque ele só vem dando umas notícias merdonas, assim, pros velhos. É impressionante, cara, é impressionante. E eu aluguei o meu apartamento pelo Quinto Andário, não sei se vocês sabem, plataforma, Quinto Andário, site do Quinto Andário, eu aluguei por lá, e o Quinto Andário é ótimo, porque o Quinto Andário é o site pra você que é um completo imbecil. Você consegue alugar, como eu era um completo imbecil. Porque lá no Quinto Andário, assim, dá um nome e um telefone, acabou, deu WhatsApp o dia inteiro, assim, o dia inteiro eles mandam, tem que preencher, não sei o que, apareceu uma proposta, clique aqui, aí você clica no link do WhatsApp e vai direto pro site. Aí abre o site, lindão, assim, aí você fala, tá, mas onde que eu preencho? Aí você vai descer na tela, tem um botão roxo desse tamanho, preenche aqui. Sabe? Eu imagino os botões, a galera de desenvolvimento do site falando assim, não, esses caras são muito retardados, aumenta um pouco mais o botão. Coloca um pouquinho maior, entendeu? E aí, é legal que pelo Quinto Andário, o apartamento que eu morava é meu, né? Quer dizer, é do Itaú. Conquistando ele a uns poucos, financiado em 30 anos, então ele, aos poucos, sabe quando você chama a mina pra sair a primeira vez e ela não aceita, aí você vai mês a mês ali, vai garimpando e vai conseguindo, entendeu? Atençãozinha, basicamente é a minha relação com o Itaú hoje, que eu dou 2 mil reais pra gente todo mês e eles me dão um pedaço do meu apartamento, até agora eu sou dono de 4 portas e metade do piso da sala. E aí, pelo Quinto Andário, eu aluguei por lá e eu botei o meu apartamento pra alugar por lá. Então eu sou o locador e o inquilino, eu sou o seu barriga e o seu madruga dentro do Quinto Andário. E fica até difícil pra mim falar sobre o Quinto Andário, porque geralmente nos meus textos eu gosto de falar mal das coisas, eu gosto de falar das coisas que eu não gosto e eu tô amando o Quinto Andário. Então não tem muito o que falar mal deles, assim, mas também o Quinto Andário, assim, eu gravo vídeo quase toda semana, então não vacila comigo também, porque tamo aí, né? Bom, eu fiz as piadas falando sobre o Quinto Andário e eu ia postar pra ver se o Quinto Andário me notava, mas aparentemente o pessoal do Quinto Andário tá indo pra plateia. Então olha isso aqui, nem precisei postar o vídeo, o Quinto Andário me notou. Muito obrigado, Quinto Andário, pelo mimo alcançado, Quinto Andário que me mandou aqui, ó, casinha, que é um porta-chave magnético, tem um iminho aqui embaixo, ó, muito legal. Me mandou também esta caixinha Bluetooth, muito obrigado, Quinto Andário, pelo carinho, olha aí que maneiro, deixando o banheiro ali, ó, enquanto toma aquela banheta. E também me mandou uma cartinha. Oi, Murilo, você foi notado. É muito bom ter você com a gente, tanto como seu barriga, quanto seu madruga ainda. Colocaram a piadinha aqui que eu fiz no vídeo. Estamos te enviando alguns mimos para celebrar essa linda parceria. Um grande abraço, equipe Quinto Andário. Caso possa ser nas redes sociais, tá aqui Quinto Andário, marcado. Muito obrigado, viu? E é isso.